É um navio Acho que ela vai sair de novo aqui Vai, vai, vai Acho que eu pego uma imagem boa Acho não, percebe Aqui, olha aqui Ricardo, olha aqui Aqui Ricardo Eu tô o caralho filmando Olha aqui Ricardo, limpa Olha, olha Olha, olha Vai subir, vai subir Olha 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 rapaz, olha rapaz Valei bicho Rapaz Eu peguei nela Oh rapaz, oh rapaz Eu peguei nela Topei na bicha Meu amor Você me deu um filme do caralho Rapaz, eu estou em caralho